Música Ei, Ei, Ei É assim ó Só um sobreviveu, só o sobreviveu Bota a mão pro outro, é batalha do poliseu Só um sobreviveu, só o sobreviveu Bota a mão pro outro, é batalha do poliseu Oh, oh scene Eu tava descer o ponto Zé Tava descer cada ali o bougeOTT Aí Já to ligado Agora você ainda falha Este cara aqui velho é um antigo em batalha Só que na verdade, esse é o seu lamento A última vez que tu ganhou alguma coisa, a Botinária Ela craque no Flamengo Legal parceiro, agora que é reluz Você não tava aqui quando eu fui campeão do desafio contra Santa Cruz Entendeu meu mano, na moral Eu vou argumentar, é porque você tava na folia Em vez de vir aqui batalhando Na verdade, sem ideia É que eu não tive capacidade de ser do time Eu tava na platanha Eu vou te dizer, arranquei risada mesmo Porque a partir de hoje eu passo a ter Legal parceiro Verdadeiro, só se bater a vaga Tem que me ganhar primeiro Chega no caminho Chega com respeito, agora no sapatinho Ih, calma aí O vovô, que ficou muito nervoso Quase que você se embolou Se você gritar de novo, parecendo um maníaco O vovô aqui, vai ter um ataque cardíaco É moral, agora se encerra O chuleu merda Eu posso te ganhar mesmo Eu vou te falar Até porque meu mano Tô pra improvisar Como eu disse, ele é vovô E tem a instância A última vez que tu ganhou A Hebe tava na infância Legal 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 parceiro Agora chega aqui meu mano Eu posso te ganhar Hebe até do Silvio Santos Opa, agora tranquilo Aqui você percebeu Achou que ia ganhar A oi Oi Isso aqui é o Meia Não visto pelo vaquecola Quem achou melhor as rimas de Shulia Passar barulho Ooooo Quem achou melhor as rimas de Tormé Passar barulho Ooooo Shulia Ooooo Tormé Ooooo Primeiro round Tormé Ooooo Muito bom Muito bom Amém Ei 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 Mata 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 Sobre o olhar sanguinário do vigia Uma coisa aqui que ninguém percebeu É que esse cara é branco também, isso maior que o meu! As pistas, faz assim Blade de Caxias Caralho! Tenta ar lenda dessa missão É o beijo de Caxias, seu planta perna teme E você quem? O Edas do Crepúsculo da ZN? O Edas, mano! Cê ama o bom? Fazer o quê? Brilhar no sol? É! Imitou, falou! Que se fudeu! Imitou o Silvio e o Salto Geral percebeu Só que eu só sei imitar o Roberto Carlos, não entendeu? É que eu sou muito bom Esse cara sou eu! Esse cara sou eu! E quem é esse cara? O que se fudeu? Não, mano! Cê pereceu! Legal! O verso aqui só na rima Marquinhos Na moral, essa rima aí tu já manda Não é de hoje É a terceira vez que tu fala que tu se fudeu Tu é o tu no coach Calma! Eu volto ainda hoje É que tu repete se fudeu Tu é o Tomeu ou teu Togue? Legal! Eu sou verdadeiro Legal, meu mano agora Não verso o que é mais cabreiro Legal, parceiro Agora eu faço arrepio Eu que eu sou velho Você é o Roberto Carlos Que canta toda hora no navio Ah! Seu garoto Tito é mais chato do que ele No final de ano lá na Globo Até porque É no sapatinho Vamos dar pausa na batalha E voltamos depois dos reclames Do Plim Plim Tchau, tchau Tchau É como? Aí, essa festa é sua É minha Que é de quem quiser Só que quem ganhar o coliseu hoje Que é o Tomé E aí, meu mano Com certeza pode crer Você é mais chato pra ver quem perdeu o BBB Na verdade Isso aí chega a ser até uma bossa Até brincando Me lembra lá da praça é nossa Porque isso é novo potrizé Escuta os meus papos Como a praça é nossa Se o dono é o Ca... O Roberto Carlos Ooooo Tá maluco uma batalha dessa aí Quem achou melhor a diva de Tomé Passa barulho Ooooo Quem achou melhor a diva de Chulha Passa barulho Ooooo Tomé Chulha Ooooo Ooooo Parou aí pa Vocês em todo o Brasil Por que? Pra ser nossa Vocês em todo o Brasil Por que? A praça é nossa Go 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 É assim É assim E não há quem possa E não há quem possa Batalhar do coliseu A praça é nossa E não há quem possa E não há quem possa Batalhar do coliseu A praça é nossa Go 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 Legal Aquele humano Na moral Cê tenta dó Legal Cê não é Paulinho Legal Cê tem bobó Por que? Aqui tá complicado Eu chego na parada Na minha trajetória Por isso eu conto minhas histórias Tipo de Paulinho Agora eu te falo aqui na lona Eu sou o Paulinho Não tô tirando com ele no Barcelona Até porque Sem brincadeira Tô falando do Paulinho Jogador Aquele brabo da seleção brasileira Aquele brabo da seleção brasileira Tranquilão Sigo no caminho Só com essa postura estranha Cê tá mais pra Fernandinho Então aqui meu mano Na moral Cê só desaponta Vai fazer o que agora? Vai fazer o golpão? Na verdade não Eu te respondo meu mano Eu não sou o Fernandinho Mas tá esquisito Autoro Ferdinando Idiota Mas é o Meier Não visto pelo vai que fora Não visto pelo vai que fora É o Tailevo O homem sem o chifre É o animal indefeso Então meu mano Essa que é a parada Venceu com o touro? Leva a chifrada Homem sem chifre No trabalho Essa é indefesa Então eu sou indefeso pra caralho No improviso Ter chifre é desprotegido Então tu tá bem protegido Tô bem protegido Tô bem protegido Tô bem parado Tô bem preparado Por isso que agora eu te dou uma surra Não tem aqui defesa Não tem nada pra se defender Por isso você pede pra essa galera Agora agora já deu Mas murra não Que ideia muito tosca Muda por real importa que isso não existe Vai paz mas morra Até porque Não ponte Eu tenho mais ideia do que a bolsa da Hermione Bolsa da Hermione? Aí Tranquilo mano mano Só a ideia tola Você não é Harry Potter Tá mais pra Harry porra Aquele foi que estranho Na moral A ideia é macabra Você não é a vara que drava É a vara que rava? Na verdade não A ideia é que nunca treme De Harry já falei que é jogador Agora eu sou Harry Kang Até porque Só pra terminar no proceder Já te ganhei e ainda te pergunto Kenny é você Caralho Caralho Que emocionista Bom É isso Caralho O caminhão tomou Miolo Alê!